e fala galera beleza gente hoje eu vim aqui instalar o plugin santi rupi no sketchbook 2023 para fazer telhado no sketchbook 2023 né vocês vão pegar esses dois arquivos que que eu vou deixar no link para vocês baixar e vão na pasta c2. arquivos de programa sketchup sketchup 2023 vou procurar a pasta shippet extensão clicou nela e cola os dois arquivos lá o meu já tá com o meu já tinha colado já eu já tá lá já tá aqui já fazem isso com o sketchbook fechado meu já tá instalado meu sketchbook tá aberto não faz isso com o sketchbook fechado vamos lá a ele a ele aí o stante rupi e agora e vamos puxar a textura é uma das 27 textura cola dentro desassocia vamos ver o nome dela qual que é já o meu já tinha já né mas tô fazendo para vocês entenderem a cerâmica laranjada tá aí seleciona depois a face do telhado e vocês vem aqui no estilo aqui desmarca vem aqui no editar desmarca esse perfil aqui para ficar levinho eu desmarquei perfil desmarquei o último de baixo aí e seleciona a face instant rupi instant rupi make rupi calife ranch faz um teste calife ranch ok e tá aí se viesse defeitinho de vocês aí que vocês vão fazer vocês vão desassociar essa parte de cima aí e a parte de baixo e ligar essas pontinhas essas pontinhas todas as quatro quatro acontece aí com essa aqui vai dar certinho aí a face vai voltar ó o vídeo de travadinha não sei por que não era para o trabalho de uma travadinha logo aqui mas vocês entenderam é quem mexe com o sketchbook entendeu só ligar as quatro pontinhas com a ferramenta linha a ferramenta linha ligou com a ferramenta linha essas pontinhas uma na outra os quatro cantos as faces vão voltar lá toda a todinha o vídeo travou não entendi por que o vídeo travou nessa parte aí mas dá para entender vocês ligarem aí que vai acontecer isso aí usa a ferramenta borracha elimina essas linhas daí e todas as quatro linhas quatro quando e agora vamos fazer o telhado que não vamos fazer agora nós vamos selecionar as faces e as quatro faces depois selecionar as quatro linhas e isso vamos lá no plugin adicionar detalhe e vamos procurar a ok vamos procurar ela agora é a cerâmica alaranjada clicou e tá aí aqui ó e se sair grande até ele tem como diminuir é só vir aqui no editar aqui e abaixar o valor ali tem 500 e pouco 1500 e pouco coloco mais baixo 300 e pouco aí ó para gosto de vocês entendeu vai a gosto de vocês vão fazer um outro telhado agora vamos lá no pacote textura já puxei já coloquei né e desassoci vão ver o nome dela é mesmo isso vamos fazer de novo aqui ele selecionou as faces seleciona as quatro linhas todas as partes selecionadas o santirou senão detalhe senão detalhe ok e caça o nome dela agora caçou o nome dela ok saiu né tem como melhorar esse vezinho dessa divisão tá nela aí ó é só aumentar o valor ali aqui quebra correntinha e só aumentar o primeiro vão diminuir a telha primeiro ó diminui o valor diminui a feira agora vamos na parte de aumentar o valor bem mesmo vão para sumir essas divisão da telha que veio aí isso não fica feio ó o momento o valor aumentando ó aumentando de mil e mil e aí e o agosto de vocês aí ó vai sumindo tudo e o telhado fica aí eu vou deixar o link aí do pacote de textura na descrição para quem se for interessado é um telhado rápido né gente no sketch up né e leve e leve barriga arrancando com fome e leve então é isso aí galera dá para fazer um monte de telhado tem um monte de textura né quem tiver quem quiser mais informações sobre a textura de telha é só ir no link na descrição que tá aí clicar e é isso aí galera valeu e aí Abertura